Olá pessoal, eu sou Cláudio Rodrigo, se você está no canal uma parte coisas, no vídeo de hoje pessoal a gente vai fazer o reparo ou tentar fazer o reparo dessa TV, uma TCL, daqui a pouco eu passo o modelo dela e ela não tem imagem, está com áudio, a gente vai ver pode ser LED, pode ser tela, infelizmente pode ser sim, vou ligar aqui para você ver que ela não está sem imagem, ela está iniciando, ela demora um pouco, está reiniciando, mas não tem imagem, para você ver, aparentemente, está dando uns brilhos, então tem uns LEDs tão bons, então pessoal a gente vai ver o que está acontecendo com ela, vamos abrir ela, enquanto eu vou abrindo ela pessoal, vai aproveitando aí para dar aquele like legal, se inscrever no canal se não for inscrito, tá? tá? E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando aqui pessoal Que o modelo dela é o É a 50P 715 tá É o modelo dessa TV TCL Ainda tá faltando parafuso aqui Essa tem bastante parafuso Vou tirar aqui Com cuidado Os conectores são curtos Desconectar os altos Desconectar aqui a chave Aqui pessoal Vou tirar a chavezinha Que eu vou precisar dela Para ligar ela Pessoal como vocês viram Que ela está acendendo os LEDs O que é que a gente vai fazer Vamos fazer um teste de tela Teste de tela Vamos pegar Aqui tem as duas linhas de flash Essa placa principal Ela já é decou Já vai direto aqui para a Vcon Que é a placa de tela E a gente vai fazer o que E a gente vai fazer o que Vai tirar logo do lado né Eu vou tirar aqui Que é mais fácil Tirei uma Desconectei A gente tira o lado pessoal E liga Para ver se vai dar igual A gente tira do lado Não tem mais ainda Está sem imagem Vamos desconectar aqui No menos este lado aqui Pessoal Aparentemente É Vamos ver A gente coloca de volta Este lado Com cuidado pessoal O maior perigo De estar mexendo nos flash É danificar eles A gente vai tirar a segunda Que é o lado Outro lado da tela E vamos lidar Para ver O que acontece Pessoal Caso de tela Já deu imagem Desse lado Então o que a gente deduz Que um lado Quer dizer O lado Que eu tirei agora Por último né No caso O lado esquerdo O meu né Está com problema O que a gente vai fazer O que todo mundo Fala 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 E recomenda Diz que faz E que funciona E a gente faz também E as vezes Funciona pessoal É isso que a gente vai fazer Tá A imagem Está meio Está mais ou menos Boa a imagem Tá Vocês aí estão vendo Aqui A imagem Pessoal Aqui é o seguinte É aquela lá Do flash Eu não tenho flash Aqui Aqueles Blacks Eu uso Essas etiquetas Eu uso para etiquetar Eu gosto pessoal De cortar elas Em duas partes Uma mais grossa E uma mais fina Porque eu uso uma Se uma não der certa Eu uso a outra Tá Vamos começar Com essa mais fina Aqui pessoal Você começa Por um lado Vai 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 Até Caso Resolver o problema Encontre o ponto certo Tá Vou colocar Logo aqui Né Fechando a primeira Todinha É pessoal, não deu ainda pessoal, não deu nada Vou desligar aqui Vou para o próximo passo Tem que ter muito cuidado pessoal para não danificar os fles Pessoal, eu vou dando uns polêmios, tipo mais ou menos a largura da fita Deixa eu ver se esse está bem Vamos apertar de novo Pessoal, você vai dando sempre uns polêmios devagarzinho Até chegar na outra ponta do lado que deu problema, tá pessoal? Ainda nada Já iniciou e nada Pessoal, como eu sei que geralmente a maioria dos casos estão em ponto Eu vou partir para o outro lado, tá? Agora vou pegar voltando Não mesmo o flash Eu vim de lá para cá Agora eu vou daqui para lá Para me vestir Eu acho que geralmente eles estão nas pontas Esses problemas, tá? Fazendo um vídeo aqui rápido pessoal Sem cortes, tá? Sem enrolação Nada pessoal É Vou tirar mais Slaro Tirar de novo Olha aqui Vamos lá. É assim mesmo, pessoal. Não é rápido, não. Tem que ter paciência. Qualquer coisa, pessoal, eu dou um corte aqui até me achar o ponto e volto com o vídeo, tá? Vamos tentar mais uma vez. Qualquer coisa, a gente vai dar um corte até achar o ponto. E cada TV, pessoal, é um ponto, tá? Não vá achando que vai dar certo na primeira. Olha aí. Achando o meu suporte, pessoal. Com uma fita mais larga, né? Eu tava usando... Tava usando essa, né? Mais ou menos poucas linhas. Eu usei a outra parte, né? Que tenha um pouco mais grossa do que essa. E deu certo, pessoal. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dá aquele like legal. Se quiser se inscrever, fica à vontade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E cadê a imagem? Está aqui, pessoal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.